No último vídeo vocês viram que eu acabei não conseguindo a minha fruta, né? Pra quem não sabe, eu estou à procura de uma loguia ou alguma fruta que venha me ajudar a conseguir alpar aqui na nossa série, onde nós tentamos ser o melhor atirador do mundo. Então, como um belo e caro noob, hoje eu venho pedir ajuda, eu venho pedir um ombro amigo, eu venho pedir para que um cidadão, encarecidamente, me ajude com o seu dinheiro e com a sua expertise. É, não sabia que eu tinha tudo isso não, mas muito obrigado, muito obrigado. Eu, você poderia vir me buscar aqui, né, Nicolas? Eu sou um simples noob. É, mas aqui é complicado, calma aí. Eu estou aqui na ilha dos piratas. Certo, calma aí, então. O pior é que eu parei em uma ilha que não tem nem como comprar um barquinho bonito. Só tem esse. Ué, mas você não tem o trenó? Ah, nessa daqui não. Nossa, mas você é um, você... Não, mas mesmo que eu tivesse, não dava nem pra comprar aqui. Por quê? Lá na ilha da areia não tem. Nossa, você está na ilha da areia? Estou do lado agora, tinha um... Deixa aí, de light, né, estou de light. Ah, você aqui, ó. Oi, peraí, estou aqui, ó. Calma aí, estou indo aí, está vendo o que eu estou fazendo? É, atirando. Estou derrotando no estilingue, o pai aqui é bala na agulha. Caramba. Só tapa, só capa. Aí sim, hein, mano, ó. Ah, o meu de barquinho. Como é que você está se sentindo agora, Nicolas, nesse momento? É, agora eu estou me sentindo bem. E você? Na verdade, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou me sentindo um noob, está vendo que eu estou tentando te acertar e se eu loguei, não deixa? Eita, é, tem isso. Tem nenhum haki, você agora? Eu não tenho nada, eu sou um lascado, velho. Calma aí, João. Com o tempo vai, agora vai ter mais um passo para a sua jornada. Não, não, eu só espero que pelo menos a fruta que você me dê, me dê sorte. Porque, Nicolas, olha, eu vou ser bem sincero com você, tá? Tipo assim, eu fiz um vídeo ontem, onde eu girei uma fruta. Eu ensinei como o pessoal pegar uma fruta em menos de 10 minutos, certo? Certo. E o que aconteceu? Eu vou te contar, posso contar? Pode. Eu peguei a Doug. Caraca. E o que acontece? Eu ia fazer um vídeo te dando ela. Sim. Só que aconteceu uma coisa bem assim, bem que me deixou no... Me deixou bem triste, no momento. Ah, pode falar. E eu saí no desespero de casa e esqueci de deixar a minha conta ativa fazendo alguma coisa. E eu perdi a fruta. É, João, era para eu estar feliz agora ou triste? Eu estava querendo te ajudar. Não, mas tipo assim, não, eu estou falando isso porque eu ia de bom coração fazer isso, mas aconteceu uma coisa que, tipo assim, foi bem triste. De 0 a 10, 100. Caraca, então... Não, então eu entendi, entendi. Perdoa. Então, só estou te falando isso porque se tivesse... É porque, tipo assim, eu já ia ter que perder ela porque eu não ia dar para fazer nada, sabe? O pior é que eu não sei nem qual maestria máxima dela é para cá, mas deve ser horrível. Não, mas é que ela está perto para despertar para você. Eu acho que seria um... Não, horrível para você, no caso. É, não. Para mim, ela não ia ajudar em nada, né? Porque, tipo assim, eu não sei se você sabe, mas é que eu estou tentando ser o melhor atirador do mundo. Você já é, Joãozinho. Eu quero ser o bom de mira, ó. Bom de mira. Ah, entendi, entendi, entendi. Ó, 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 o macaquinho no peito é eu, ó. Vai, João. Só está precisando de um haki, né? Bom, é, estou precisando de muita coisa, mas isso aí a gente deixa para um outro momento. Você pode encarecidamente me ajudar? Por favor, me dá uma frutinha boa. Pode ser qualquer... Não, pega uma logia para mim. É, aí vai vir uma dragon. Não vem, eu não tenho essa sorte. Não é possível. O quê? Não é possível. Não vem para mim? O que que veio? O que que é isso? A gravidade. Ah, mas é que para mim... É que para mim não é muito boa. Se você quiser para você, pode ficar. Qual é a sua? Eu não tenho nenhuma, Nicolas. Mas é que, tipo assim, é que para mim não vai fazer nada. Tipo assim, eu não vou conseguir fazer nada com a fruta, porque eu não tenho ponto e fruta, entendeu? Ah, é mesmo. Eu só preciso de uma logia. Ai, João. É por isso que eu estou falando, porque se você quiser comer ela, pode comer, mas é que, tipo assim, né? Ela não vai servir de nada para mim. Nossa, eu não tenho percebido por esse lado. Eu não tenho fruta ainda, e a única fruta que eu posso ter é uma logia. É... Deixa eu... Porque eu não faço a mesma ideia agora. Você não sabe se come ou se joga fora? Não, jogar fora eu não vou jogar, não. Nem que eu fico 24 horas no servidor. Mas aí tu vai fazer o que com ela? Se você não for comer, eu vou comer. Ai, eu fiquei triste agora. Deixa eu pelo menos pegar na mão, só para pelo menos eu ficar bonitinho. Pode aí, ó, tô. Toda a sua. Ah... Ela tá vendo? Dá vontade de comer, não dá não, João? Ah, mas o que eu vou fazer com ela? É, coloca um de dois pontinhos em fruta. Como é que você vai ocupar a sua fruta, se você não tiver? Não, mas é porque o efeito de logia já funciona. Sim, mas eu tô... Ah, é. Tipo, você só vai ser atirador, só? Só atirador. Caraca. É, eu sou brabo. Aí sim, hein? Nossa, mas agora juro para você que eu fiquei... Ah, Nicolas, olha como eu sofro, olha isso aqui. Mas você tem de longe, hein? Não, eu consigo, tipo assim, ficar aqui, ó. Mas uma demora. Não, é porque eu dou muito pouco dano. Tipo, para você ter noção, minha estatística está 34 em arma. E eu dou 11 de dano pro... É que tipo, tipo assim, o estilingue, ele é a pior arma do jogo. Ó, faz o seguinte, cadê o barco? O barco tá aqui? Me leva ali no meio, me leva ali no meio. Já vou aproveitar, já vou aproveitar que eu já, né, tô pedindo tudo. Me leva ali no meio. Eu vou comprar uma... Uma... Uma arma que tem. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. É que eu queria terminar de desbloquear meu estilingue. Meu estilingue precisa de 40 de maestria. Mas depois, depois... Eu tô com 22, depois eu vejo isso. Nossa, João. Aqui, ó, aqui, ó. Me respeite, Nicolas. Me respeite, tá? Tenha medo do meu... Do meu... 1.842 de... De... De recompensa ali, tá? O próximo é o mosquete. O mosquete custou 8 mil. Eu tenho 8 mil. Ó, comprei o mosquete. Investimento. Ó. Vai, atira. Só que ele demora mó tempo pra recarregar. Mais dá dano? Não sei. Eu tenho que ir lá... Eu tenho que ir lá nos mamacos testar. Tcharam... Olha, ele demora. Isso daí é uma coisa certa. É que assim, né... Demora. Eu sei que a gente não tem muitas opções pra um gunner, né, pra um atirador. Eu tenho que ver exatamente depois qual que é a melhor... Meu intuito é esse, Nicolas. Descobri tudo sobre o mundo dos atiradores, entendeu? Eu só sei uma coisa que eu peguei na cagada. Lá na Ilha do Vulcão, o Almirante dropa. Tirando isso... Não sabia nem que no meio tinha. Caramba, dá... Ah, João, dá dano. Dá 474... Não, pera. 47 de dano é bastante coisa, mano. Ah, eu também achei. Antes você ficava dando os... 11. Outros tiros, agora só 3. Não, não. Ô, aí eu gostei, mano. Aí parece que o negócio é bala na agulha. A única coisa ruim... Será que tem uma dessas, só que rápido? Só que rápido? Não sei. Podia ter uma metralhadora. A pessoa não soltava o dedo. Eu vou tentar derrotar o Rei Mamako. Pior que eu ia perguntar se você quer ajuda. Mas como é que eu vou dar ajuda com isso? Não faço a mínima ideia. Só se você... Tipo assim, você tá com ponto em quê? Em espada? É... Em fruta e... Você pode pegar a espada e ficar batendo nele? Ai, mas pera aí, então. Não, não. Não precisa, não. Aí eu me viro. Eu sou em espada AX e sem espada. Ó, não. Eu fico paradinho aqui, ó. Ó, ó. O gorila não faz nada comigo. Ele não consegue me alcançar. Cara, isso é muito bom, velho. Pô, então não é... Não é tão ruim pra farmar. Não, olha. Não, se você parar pra pensar, não é. Mas se ele usa qualquer habilidade, ele me derrota. Eita, tem isso. Olha que gracinha eu. Não, sabe o que é o pior? É que eu tô de costa pra ele, ó. E eu acerto e tiro nele. Olha isso aqui. E você já é o melhor atirador, eu nem sabia. Não, eu tiro de costa. Eu atiro de... Mano, eu faço coisas que... Né? Ó. Ah, respeita a minha história. Pra que level? Eu? 25. Ah, já chega no máximo. Não, é que tipo assim, eu ainda não comecei a upar. Porque tipo assim, é mais fácil upar com login, entendeu? Uhum. Isso aí eu concordo plenamente. Ó, mas eu já tô dando 53 por tilhambasso. Ó, não, já tá mais da hora, hein? Ô, tá bem mais evoluído. Calma aí. Pior que... Só tem antes daí de começar essas duas? Você tinha? Não, tem uma terceira lá. Mas deve ser bem mais cara, né? Acho que ela é 20 mil ou 10 mil, 15 mil, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu não tinha dinheiro. Bom, Nicolas. De qualquer forma, eu agradeço a sua boa vontade. Porque, cara, eu tiro o Nicolas do terceiro mundo pra vir pra cá. Você fez essa pra mim de bom coração. Eu... Eu... Como eu posso explicar? Eu vejo isso como uma forma de ajuda. Eu vou agradecer até porque você queria dar, né? A gravidade pra mim. Mas, olha. A gente tem que ser bem franco e ser sincero que isso não vale a pena. Então, né? Enfim. Muito obrigado, Nicolas. E eu te desejo toda a sorte do mundo. Eu te desejo toda a sorte do mundo.